Mandando ver Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Ai papai Mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Arrebenta Gostosa Vira sua mente com seu emprego Vira sua mente com meu templo